Oi gente, vem aprender a fazer um lindo arranhador para o seu gatinho, segue o passo a passo aí. A gente vai usar uma pistola com silicone, eu botei uma extensão aqui para ficar mais perto, umas varetinhas com silicone, uma corda de sisal e um cone. Eu paguei 10 reais nesse cone aqui. Uma tesoura para a gente cortar a corda se precisar e uma faquinha. Eu comprei esse cone numa loja de produto de sinalização. Paguei 9,90, 10 reais. A corda eu paguei, pelo que eu lembro, se eu não me engano foi 2 e pouco o metro. 1 e pouco ou 2 e pouco, uma coisa assim. Depois eu vou lembrar, eu vou colocar aqui no vídeo o valor certo. Então vamos começar agora o passo a passo para fazer um arranhador para gato. A gente comprou aqui um arame galvanizado. Um aramezinho galvanizado, você encontra nas ferragens, madeireira. E uma varinha que seja redondinha, que dê para ir modelando, que a gente vai fazer uma mola. O arame é esse daqui, um aramezinho, ó. Galvanizado. Eu estou sem o flash do celular, que a bateria está meia fraca. Mas daqui um pouquinho a gente vai ter flash, vai ficar melhor de ver. Essa varetinha é de um brinquedinho dos gatos. Daí meu marido vai enrolando ali, ó. Daí eu vou mostrando passo a passo. Agora já carregou um pouco o celular, ficou bom. Ele vai fazer várias molinhas, igual essa daqui, ó. Várias molinhas, quatro. Vai fazer quatro molinhas dessas. Ele vai enrolando ali. Daí depois fica fácil de tirar também, bem tranquilo. Daí a gente vai fazer quatro desse tamanho. Depois eu mostro mais ou menos o tamanho e quantos centímetros tem. O meu marido teve que colocar uma luva, gente, porque ele estava fazendo bolha na mão dele. Então, é meio ruim de fazer, assim, sozinho. E ainda mais mulher que tem as mãos mais sensíveis, né. Ideal que você peça ajuda de alguém pra fazer. Pelo menos essa parte aqui, que é um pouquinho mais complicado. Ó, daí a gente fez quatro desses daqui, ó. Assim, quanto mais molezinho o aramezinho você encontrar pra vender, melhor. Não machuca tanto a mão. Fica mais fácil de fazer. Tá? Daí a gente deixou um pedaço, assim, no final, ó. Que é pra gente juntar todos eles, pra amarrar ele. Que essa parte vai aqui dentro, no caso, ó. Essa parte vai aqui dentro. Mas eu vou mostrar agora como a gente vai fazer. Então, aqui agora, ele tá testando pra ver como é que vai ficar. Tá? A gente tá fazendo um teste aqui, colocando em cima as molinhas. Pra ver mais ou menos aonde é que elas vão ficar certinho. Então, depois que a gente olhou ali, tava tudo certo. Ele começou a colocar uma grudada na outra. E foi amarrando, assim, uma na outra, assim, conforme ele tá colocando aqui, ó. Amarra uma molinha na outra, no caso. É só enrolando o arame, no caso. E ela vai ficando bem grudadinha, assim, conforme ele tá mostrando aqui. Depois a gente vai testar aqui, tá? Como é que ficou as molinhas. Elas vão ficar meio atortas, assim, mas no final de tudo a gente vai desentortar elas depois e vai ficar certinho. Então, aqui eu fui colocando a cola e meu marido foi passando a corda, tá? E ele foi pressionando, assim, pra ela grudar bastante. E eu ia passando a cola e ele ia girando o cone e ia apertando com a corda. O ideal é ter alguém pra ajudar. Fica bem mais rápido, tá? Dá menos trabalho. Mas se não tiver, dá pra fazer sozinho, tá, gente? Só que vai demorar um pouco mais. Vai dar um pouco mais de trabalho. Tem que ter paciência. O ideal é que tenha alguém pra ajudar. Eu precisei da ajuda do meu marido. Gente, eu achei que compensou muito eu fazer em casa esse arranhador, tá? Porque ele é bem carinho. Se você dá uma pesquisada, ele fica em torno de 100, 150 reais. Eu já achei entre... No RX, entre 80 e 100 reais usado, tá? Então, eu resolvi fazer. E a corda, o sisal, eu paguei 1,30 o metro. Eu comprei... Foi 27 metros. Deu 33,50 o sisal. 4,30 de silicone e o 10 reais do cone. O arame eu já tinha, tá? E os outros acessórios foi tudo usado, coisas que eu tinha em casa. Pra fazer ali o final dele. Então, eu gastei no valor total de 48 reais. Eu achei que valeu muito a pena. E ficou um resultado muito satisfatório. Eu gostei muito. Espero que vocês também gostem. Então, gente. É só enrolando a corda assim até chegar lá no topo. E vamos continuando passo a passo aí. Já vai curtindo o vídeo. Se você ainda não curtiu, comenta aí embaixo o que você achou. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E fique ligadinho nos próximos vídeos. Você tem que ativar o sininho, gente. Porque o YouTube acha que você não gostou do vídeo. Às vezes não passa as notificações. Você acaba não vendo as notificações dos vídeos. Os novos vídeos que eu postado no canal. Então, pra você não perder nenhum vídeo. Você ativa o sininho. E comenta aí, gente. E não deixa de dar aquele like. Gente, você pega tudo o que você puder assim pra enfeitar. Pra chamar bastante atenção dos gatos. Que fica muito bonito e divertido. É só, pessoal. Faz uma bolinha de papelão. Né? E coloca aqui dentro. E pressiona. Daí vai segurar as bolinhas. Ó. Não vai sair. Ó. Pode forçar que não vai sair. Entendeu, gente? Depois aqui em cima. Você pode pegar uma bolinha dessas aqui. E colar aqui, ó. Olha que legal que vai ficar. Aí cada um usa a sua criatividade, né? Eu tenho aqui, ó. A nossa corda aqui. Ela faltou. Tá? Um pedaço. Ficou faltando esse pedacinho. Daí a gente pode usar da criatividade de cada uma pessoa, né? Comprar mais a corda. Mas agora como é de noite. Eu não vou encontrar nada aberto. Eu quero acabar, terminar o vídeo hoje, né? Então eu tenho alguns enfeitezinhos aqui. Assim, ó. A gente pode colocar na volta aqui. Que vai chamar a atenção deles. Porque é bem colorido, né? Daí eu vou colar em toda a volta aqui, ó. E dá pra colar aqui na volta também, ó. Mas eu não vou colar aqui na volta. Porque eu acho que vai estragar muito rápido. Então eu acho que aqui embaixo tá bonitinho o preto, assim. Não tem necessidade. Mas daí aqui em cima eu vou colocar... Eu tenho uns coloridos, ó. Eu vou colocar ali em cima. Que vai chamar bastante a atenção deles. E daí aqui na ponta. Depois você coloca bolinha. Cordinha, alguma coisa que enfeite aqui. Eu vou colocar... Colocar uns pompom que eu tenho. E daí depois eu vou mostrar o resto pra vocês. Aqui dentro meu marido colocou, enrolou... Um pedacinho assim, ó. De caixa de papelão. Pra ajudar a enfiar ali dentro, ali, ó. Pra não ter perigo de ele sair. De ficar meio floxo. Então ele tá bem apertadinho, bem justo. E daqui a pouquinho eu venho mostrar o final pra vocês. Aqui eu tinha uma bolinha de isopor. Tá? Eu vou enrolar o sisal nela. Um sisal um pouquinho mais fino. Que eu abri mesmo um pedaço que eu tinha de uma outra. Assim, ó. Eu abri. Daí dá pra fazer vários pedaços. Essa aqui bem fininha. Eu vou enrolar todo ele aqui. Com silicone. E daí eu vou colocar aqui em cima, no final, ó. Vai ser o acabamento. Então esse foi o resultado, gente, do arranhador. Ficou bem bonitinho. Ó, quando os gatinhos batem, ele faz assim, ó. Quer brincar, filho? Vem cá, então, brincar. Vem, ó. Tem outra coisinha lá do outro lado. Ó, brinca, filho. Ó o brinquedinho, amor. Quer brincar? Brinca, Snowzinho. É um arranhador do Snow. Que lindo, filho. Tu não quer brincar, meu amor. Brinca. Ali do outro lado tinha outro. Ali do outro lado tinha outro. Igualzinho esse aqui, ó. O verdinho. Vocês viram na foto, né? Mas daí eles tiraram, gente. E estragaram a bolinha. Estavam brincando. Eu devia ter filmado. No fim, perdi. Daí coloquei um outro ratinho que tinha aqui mesmo. Mas ele pronto mesmo. Ficou com os quatro pomponzinhos. Assim, ó. Eles gostaram e arrancaram. Eu devia ter filmado naquela hora. Eles brincando. E no fim, acabei perdendo. Quando eu vim filmar, eu já tinham parado de brincar. Mas é isso aí. Ficou. O arranhador ficou bom. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Ah, ele tá fazendo gracinha, filho. Tu quer aparecer no vídeo? Quer aparecer? Dá tchau, tchau. Dá tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.